Movimento estranho na sanzala Pânico único Camonas nem batem pala Eu regresso de papai grande Do Chuaré na enga piati Filho da Madobuit Hum, tá vendo? Maiode nem petanha Tchomuti nem liubez menem Roman, naikraste DJ vucraini Rosmova za kintina Idem muda ali Abre então, abre então Abre pra te pôr bem Olha, vou meter bem Abre pra te pôr bem Olha, vou meter bem Abre então, abre então Abre pra te pôr bem Tu sabes que o bita pertence Eu caso o estresse, nunca me apreço Eu Bruno vai dar de regresso Tá confirmado que isto é sucesso E nós não brincamos de serviço Nem com feitiço, nem pense nisso Bruno, veja isso Time is over, mal começamos Causamos danos com esse som Fechamos danos Abre, abre, vou meter bem Quero esta, aquela também Eu não comando e mais ninguém Abre então, abre então Abre pra te pôr bem Olha, vou meter bem Abre, abre, abre pra te pôr bem Olha vou meter bem Abre então, abre então Abre pra te pôr bem Olha vou meter bem Abre pra te pôr bem Admito que o corante é escandaloso Mas o conteúdo que trago te garanto que é proveitoso A juventude tá fustada, isso até nem adianta falar Despertando as vossas mentes na mesma tecla eu vou sempre tocar Olha a nossa irmã angolana Admito que abre bem Admito que bebe bem Ontem lhe vimos tava fumar bem Mana você precisa de ajuda Seguidor de reviver Você é possidor de uma mente imuda Se calhar a culpa não é do demônio que rejeitaste pisado Você decresceu assim demonstra os sentimentos no meu olhar E pra aquela cidadã saiba escolher pessoa pra namorar Cuidado fazer babuzes Não chamo na beca vos controlar Cuidado fazer babuzeira Eu tô atrás de vos controlar Eu tô na beca e tô vos controlar Aquele camo na negue Não acredita em Deus Vai acreditar em quem? Na Ucrânia muitos parlam bem Fica lá calmo e só não dá bem Oh Fica só calmo e só não dá bem Se tem que dar isso eu vou te meter bem Abre então Abre então Abre pra ti pôr bem Olha vou meter bem Abre Abre pra ti pôr bem Olha vou meter bem Abre então Abre então Abre pra ti pôr bem Olha vou meter bem Abre Abre pra ti pôr bem Abre Olha vou meter bem Muito mal Yeah Porta fechada ninguém nos abre E a pobreza sempre nos cobre Mas acredito na juventude Porque vejo muita atitude É preciso estarmos unidos para vencer E que venha o que vier Ninguém nos para Somos tão grandes que nem o Sara Vejo e repara Minha Angola, minha nação Estarás sempre no coração Estarás sempre, estarás sempre Estarás sempre no coração Bruno, vaidade, confirma então Yeah, vou matar cinco Abre então, colaboro Então segundo verso do filho da Madon A verdade dói, mas gostei Porque se sentir mal, eu lhe digo Oh, oh Na Ucrânia havia muita desonra Eu cheguei a meter todo mundo em ordem Yeah, mais alto mandatário desse escalão Tem briga comigo, irmão O que são nessa canção, tô tipo lá de beirão A tranquilidade do bazelo É que vos dá dor de cotovelo, pá Azael, níquel Basô, coca-té Basô, nobel, abissô, mabé Eu até nem sei porquê Faço tudo pra tentar te alegrar Mas mas de mim tá sempre a falar A bem no fundo, usez um camba Porque que esse mundo é assim Só tenho um pouco de fama Mas já querem ver o meu fim Cuxo a arena, chegou a hora Assina embaixo que eu fui embora Yeah Assina embaixo, vamos embora, man Yeah A little manteiga Toda last family Nós tamo numa Abra então, abre pra te pôr bem